Agora tá na hora, DBC agora, tá na hora de faturar prêmios, DBC agora. De volta e vamos direto pro sorteio, dona Mari Verdana. Vamos, vamos saber quem vai levar um ventilador pra casa, por favor. Da nossa casa, pra sua casa, computador processando. Quem será? Quem será, Israel? Processando. Muito bem. Joice Mara Batista de Lima, daqui, do Vila Nova. Acaba de ganhar um ventilador, você tem até amanhã, não, tem amanhã não, você tem que estar amanhã. Amanhã aqui, às 11 horas, pra retirar o seu ventilador. Um beijo, Joice Mara, lá do Vila Nova. Beijo, aqui do Vila Nova.